...procedo à leitura da ata da sessão anterior. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2016, às 19h30, reuniram-se na sede da Câmara Municipal de Nova Cantu os vereadores e vereadoras, Doutor Nicolás de Fira, Zael Machado de Fira, Jossandro dos Santos, Marisete Aparecida Braque, Duvaldo José da Minza, Salvador Braga, Silvei de Mário Kipek, Thiago de Queira Raimundo e Luiz de Malaes Souto. Após a leitura química, o presidente Salvador Braga iniciou a sessão com o seguinte pronúncio sobre a proteção de Deus e respeitar as disposições legais e regimentais desta Casa e a ver o número legal de vereadores, declara aberta a 23ª sessão ordinária do 2º período legislativo da 12ª Legislatura do município de Nova Cantu, do Estado do Paraná. Na sequência, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na hora do dia, indicação do 002 de 2016 de Aldonia do Villarreal de São Paulo dos Santos dos projetos de lei 494, 496 e 496 de 2016 em segundo plano. Dando início, foi feito a leitura da indicação 002, indicando que o Poder Executivo, diante da fundamentação apresentada por escrito, quanto ao veto do projeto de lei legislativo no 001 de 2016, vejo com urgência a possibilidade de implementar o projeto de lei de autorismo executivo sobre o mesmo tema, para ser apreciado, discutido e aprovado pelo legislativo, tendo em vista seu de interesse público. Na sequência, o vereador e autor da indicação, José Carlos Santos, fez uso da palavra para fazer sua justificativa. Em seguida, o presidente deixou a indicação 002 em discussão. Ninguém se manifestando, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi feita a leitura dos assuntos do projeto 494, que abre crédito adicional especial ao orçamento do município de Nova Cantu, Estado do Paraná, para o exercício de 2016, para aquisição de óleo dízimo. O projeto 495, que abre crédito adicional ao orçamento do município de Nova Cantu, Estado do Paraná, para o exercício de 2016, termo da obra da Academia de Saúde. O projeto 496, que abre crédito adicional ao orçamento do município de Nova Cantu, Estado do Paraná, para o exercício de 2016, aquisição de equipamento e material permanente para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O projeto 497, abre crédito adicional ao orçamento do município de Nova Cantu, Estado do Paraná, para o exercício de 2016, construção de escola para a educação infantil. Dispensar os pareceres por escrito de todos os projetos. O presidente deixou os projetos 494, 495, 496 e 497 em discussão. Ninguém se manifestando, colocou em votação, sendo aprovados em segundo turno por unanimidade. E nada mais o tratar na hora do dia e nenhum vereador fazendo uso da palavra livre. O presidente São Rodobrado agradeceu a presença de todos. Encerrou-se a sessão de secretaria e na via de Centeata, que após o dia aprovado, será assinado. Temos convite do Colégio Estadual, professor João Farias da Costa. Temos o projeto de lei 498, barra 2016, que vai à apresentação. Temos também o projeto de lei 499, barra 2016, que também vai à apresentação. Peço a secretária para fazer a leitura do convite. Convite. Colégio Estadual, professor João Farias da Costa, Ensino Fundamental e Médio. Temos a honra de convidar os vereadores que compõem esta Casa de Direito para participar de uma audiência pública com a direção a realizar esta dependência do Colégio Estadual, professor João Farias da Costa. Dia 22 de hoje, 2016, horário 19h. Assunto. Estabelecimento das prioridades de investimentos e recursos a serem enviados pelo Governo do Estado para a reforma do Colégio. Sua presença é a gente que é imprescindível neste momento tão importante para o estabelecimento. Desde já agradecemos. Cássia Valéria Seguramim, Diretora. Na oportunidade, peço a secretária para fazer a leitura do projeto 499, barra 2016 e mais do projeto 499, barra 2016. Mensagem justificativa do projeto 499, barra 2016 e mais do projeto 499, barra 2016 e mais do projeto 499, barra 2016. Se há de poder contar com vossa sempre pronta atenção, aproveito a oportunidade para reiterar o protesto de consideração e apreço. Mensagem justificativa do projeto de lei 499, barra 2016. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhores vereadores. Estamos encaminhando para a apreciação e aprovação de vossas excelências o projeto de lei 499, barra 2016, que trata da utilização de recursos do convênio Fundo 754. O objetivo do presente projeto é utilizar os recursos de convênio firmado pelo governo federal, Ministério da Integração Nacional, para construção de cinco pontos e um bueiro. Sendo que o repasse é específico para este fim. O valor total da repassada é de R$ 1.390.000. Valor este destinado apenas para obras. Quero me informar também que essas obras já foram visitadas e que já estão sendo realizadas, pois partes dos recursos já foram liberadas pela Secretaria Nacional do Direito Civil. Vale ressaltar que os projetos já foram devidamente analisados pelo Ministério, tendo sido aprovados e muitos recursos já estão sendo liberados. Será que poder contar com o nosso sempre pronto na atenção? Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Ayrton Tonegno-Norim, Prefeito Municipal. Vamos trazer os projetos que estão aí de interpretação. Os atores estudaram durante a semana para nós podermos colocar na segunda-feira que vem na votação. Como hoje não consta o mais nada do dia, deixe a palavra do livro aos atores para outros assuntos. Os atores estudaram durante a segunda-feira que vem na segunda-feira que vem na votação. Espero que a comissão avalie-se e faça o parecido. O que é a palavra do outro? A palavra do livro. O governador Israel Machado da Direita. Senhor Presidente, governador, governador da população do FAD, presidente. Sr. Presidente, eu gostaria que o senhor ligasse um físico perfeito, para ver se ele fazia um repasso naquela estrada que sobra 48 ali, feito rede ali, mandaria de Laza, porque hoje, às vezes ele está envergonhado, os caras produzem tantos sóis, tanto que eles produzem na região aqui, e fazendo estrada com os trator, o próprio maquinário, fazendo curitiba ali, para poder arrumar as estradas, a gente tem vergonha de passar, passamos lá hoje, e nós, o próprio morador, fazendo as estradas 448, acerta 2 quilômetros da cidade, 1 quilômetro da cidade, a máquina poder fazer umas, então, as quilômetros da cidade ruim ali, então, o buraco feio ali. Gostei que o senhor encaminhasse, o senhor físico, o prefeito, quanto antes, para ver se ele resolve, agora, o senhor não chove, problema de novo. Bom, oficina aliada, a palavra do boleto. Pedi aí uma organização do governador Santos, para encaminhar o ofício, junto ao Poder Executivo, para responder sobre a sua indicação, aonde nós temos um projeto na casa, precisando de respostas sobre a educação que o senhor encaminhou. Eu gostaria muito de encaminhar um ofício no nome do vereador para que ele responda sobre a vossa educação. Pode ser? Falou até o senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os populares principais presentes, boa noite. Com certeza, senhor presidente, é muito importante estar cobrando nessa posição. Nesta semana estive conversando com o agricultor semana passada, e ele dizia que estava aguardando alguma definição para poder fazer uma transferência de terra e tudo, e que aguardava ansioso. Eu disse que até o final desse ano a gente esperava que sim, que pudesse solucionar essa questão. Espero aí que o prefeito tenha um pouco de consciência de todos esses atos falhos que todos nós cometemos, e que junto com a Câmara possa estar enviando um outro projeto para que a gente possa estar de uma maneira justa e atendendo ao pedido do cidadão contruente, do agricultor, que tanto precisa que esses impostos sejam cobrados, sim, mas que sejam justos. Obrigado. A reclamação do prefeito é onde ele declara que há autorismo do poder de motivo encaminhar o projeto sobre aquele projeto que nós encaminhamos e cumprimentar na lei. Justamente a indicação que a Vossa Excelência mandou é sobre esse assunto para ele elaborar outro projeto vindo de lá do poder de motivo para nosso poder votar. A indicação da Vossa Excelência manda é sobre isso aí. Portanto, nós queremos aí mais providência tomar e que ele responda a vossa indicação para nós continuar aí tomando as providências sobre os impostos do interesse. Palavra de noite. Presidente, o senhor Santos. Senhor presidente, aproveito a oportunidade de Vossa Excelência enviar um ofício para executivo municipal que eu já cobrei aqui várias vezes a questão de cestos coletores de lixo dos departamentos públicos na nossa avenida principal. É uma vergonha que há tanto tempo que a gente cobra e já não tem mais aonde se pôr lixo a pessoa está andando na rua tem que jogar no chão que a nossa cidade fica cada dia mais cuidada mais feia dá mais trabalho para aquelas pessoas que estão ali para fazer a limpeza e acredito eu que é uma coisa que não vai moderar os cofres públicos e colocar aí cestos de lixo cestos coletores de lixo nos departamentos públicos da nossa cidade principalmente também ali na avenida. recordo eu que no final de semana eu fui no lago e eu tive que voltar com o lixo para dentro do carro porque eu não tinha onde colocar não tinha um cesto de lixo no lado municipal para estar jogando lixo. Aí a gente olha dentro do lago está cheio de tem garrafa pet tem plástico tem de tudo mas não é que a população às vezes de repente está trazendo no lixo de qualquer lugar muitas vezes a pessoa não tem opção de onde jogar às vezes até tem boa intenção mas infelizmente não tem onde jogar a gente não tem um cesto de lixo para estar jogando o lixo para estar ajudando a preservar a nossa natureza então eu peço aí tem tantas outras coisas que já pedimos aqui que o prefeito municipal aí se sensibilize e possa aí nesse restante mandato colocar aí alguns cestos de lixo aí para estar ajudando a população a cuidar da nossa cidade pois a gente cobra cobra, cobra eu acho dificilmente vai ser atendido mas a gente está aqui para fazer a nossa parte mas é de cansar e mais uma vez eu relato a minha frustração muitas pessoas perguntam mas por que você não se candidatou de novo? porque é muito frustrante você ser um vereador pedir, pedir, pedir e nunca ser atendido sem contar que os parquinhos que eu já pedi também nunca nem o papel colocou que irá sair do papel então se nem nem foi colocado não teve nenhum projeto nada eu acho que a gente fica muito revoltado com a situação eu acho que o prefeito não deve fazer só o que lhe dá voto mas sim o que a população precisa acho que a gente não deve usar a cadeira lá do executivo simplesmente como uma cadeira para se conseguir votos mas sim para atender a população que atender a população nas necessidades dela o voto é automático que vem então fica aqui mais um pedido para que o prefeito aí possa ver as possibilidades de estar atendendo esse pedido meu e está atendendo ali que a população não precisa não sou só eu todo mundo precisa é uma coisa que vai ajudar a cidade a ficar mais limpo dentro de tantas outras coisas eu até tinha me calado um pouco porque mas não adianta a gente se revolta tem que falar a gente precisa que as coisas aconteçam e se ficar calado acho que vai ser pior porque a gente fica vendo tudo que é errado a gente sabe que de repente não vai conseguir mas pelo menos a nossa parte de cobrar a gente está fazendo obrigado palavra para o senhor Rodrigo ninguém fazendo a palavra eu quero agradecer aos vereadores agradecer aos visitantes e dou a sessão por encerrar